Amigos do Mato Grosso do Sul, estou aqui ao lado da Rosane e da Clondelli, as novas assessoras indígenas do distrito e do Brasil. É uma oportunidade única, importante, um avanço importante, parabenizar ao Condize de Mato Grosso do Sul por essa iniciativa, pessoas do mais alto nível, competência técnica, compromisso com os irmãos indígenas mais importante, capacidade de aprender, estão aqui já com a gente há dois dias, vou ficar até amanhã aprendendo, conhecendo um pouco da CESAI, tive a oportunidade de conversar com eles. Então, pessoal, oportunidade ímpar, agradeço e parabenizo, desejo sucesso para vocês. Muito obrigado.